Loira, pode fazer progressiva? Quer saber mais? É só continuar assistindo. Olá meus amores, tudo bom com vocês? Você fez progressiva e agora quer investir em mestras? Confira o risco de misturar os dois processos na mesma fibra. E só para não perder o costume, já peça o seu like, se inscreva nesse botão vermelhinho aí, para fortalecer o nosso canal e a nossa amizade. Você realizou os fios com progressiva e agora quer fazer algumas mechas? Isso exige muita atenção e cuidado. E nem sempre é possível realizar o processo, devido às diferenças químicas realizadas nos dois procedimentos. Agora vamos saber quais os riscos de descolorir um cabelo com progressiva. As químicas usadas nas progressivas e na descoloração, muitas das vezes, não são compatíveis. Principalmente se você quer chegar num tom platinado, aquele 9 ou 10. É praticamente impossível se você tem o cabelo progressivado. E esses dois procedimentos, eles juntos podem criar danos na fibra capilar e pode levar até a quebra dos fios. As substâncias existentes nos dois processos podem ser perigosas. É por isso que é indispensável fazer um teste mecha antes de descolorir ou fazer uma progressiva no cabelo já com mechas. E o teste mecha vai garantir que a sua fibra capilar passe pelo processo sem ser prejudicada. E quando a mecha teste acusa quando a mudança não pode ser realizada, mas nós já temos aqui no canal um vídeo com o processo de como retirar as progressivas dos fios. Eu vou deixar um link aqui embaixo pra vocês. Quem tiver interesse, é só correr lá no vídeo. Esse procedimento, ele vai retirar ou amenizar a progressiva nos fios. Aí então, você pode fazer tranquilamente a descoloração. Ter o cabelo louro, liso e chapado é uma vontade de muitas mulheres. Por isso, a escova progressiva se tornou um sucesso entre esse público. Mas antes, vamos falar sobre o processo das progressivas. As progressivas fecham as cutículas dos fios. Essas escovas têm um pH muito ácido, de 2, 3. E as que prometem aquele super liso e chapadão, e são as mais perigosas para quem quer descolorir os fios. Fecha bastante a cutícula do cabelo. O bós colorante vai travar uma briga com essas escovas progressivas, que têm um pH muito ácido. E como ter os dois processos nos fios? Eu não posso dizer que os dois processos não podem ser feitos, mas nós temos regrinhas aí. Se você é loira e quer fazer progressiva, ou vice-versa, escolha uma escova progressiva, botox, marroquina e afins, que se aproxime do pH do nosso cabelo, que fica entre 4 e 5. E essas progressivas, botox, que têm este pH, são perfeitos para quem é loira. Quem é loira sabe, um cabelo loiro seca bonito ao natural. Então, nós temos sempre que recorrer a uma escova, uma chapinha, para realmente ficar aquele cabelo mais bonito, mais arrumado. Essas escovas progressivas, é mais para facilitar na hora da escova, não deixar aquele cabelo super armado. É bem melhor, que não vai correr risco nenhum de você manter esses dois processos nos fios. Mas se você quiser realmente aquele liso de japonês, então você vai ter o que optar. Sempre ser loira e ter o cabelo liso. E apostar sempre em hidratações, reconstruções e nutrições feitas periodicamente. E eu vou deixar mais um link que nós já temos aqui no canal, um cronograma perfeito para quem tem escovas progressivas nos fios. Quem tiver interesse, é só correr lá no vídeo. E este cronograma vai fortalecer a estrutura dos fios, para que quando as madeixas forem descoloridas, não apresentem danos graves. E dica de como ser loira e ter o cabelo progressivado, você encontra também aqui neste canal. O canal da beleza e do conhecimento. E a frase do dia hoje é Faça do impossível a sua maior motivação. Pense nisso. E se você gostou, curta, compartilha, se inscreve no canal, nesse botão vermelhinho aí. Quando não tem vídeo, tem post no blog. Me sigam nas redes sociais que estão todas aqui no box de informação. Qualquer pergunta sobre esse assunto, deixe sua pergunta que eu responderei em breve. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!